Lá nadu illa Allah Nós não propagamos excepto para Allah Lá nos sal illa lillá Que nós não praticamos oração excepto para Allah Lá nas som illa lillá Lá na Hajj illa lillá Nós nos desvamos excepto para Allah Lá na khaf illa min Allah E não tememos excepto Allah Lá naftakir illa illa Allah subhanahu wa ta'ala E nós não ponderamos excepto em Allah Lá nadbakh nil jil ya sahabi al qubur E nós não sacrificamos para as pessoas da subcultura. E nós não juramos, excepto para Allah. Então, a adoração não deve ser feita, excepto para Allah. E quando a pessoa estiver numa situação de dificuldade, deve levantar as mãos e suplicar somente a Allah, e não suplicar para outro além de Allah.